É isso rapaziada, começando esse vídeo dentro da Mercedes de Gustavo, beleza? Ele disse que vai dar umas puxadas aqui, o carro é muito forte, até eu já dei uma pilotadazinha nesse carro, é muito louco, é forte. Tem quantos cavalos esse carro? 248, acho. Olha isso, velho. É forte, gente, é forte. É, tem um releve dele aqui, galera, é muito bonito. Vamos ver, ele disse que vai dar uma puxada aí. Ah, puxa. Pode ir? É. É seu tempo. Nossa! Muito rápido, cara. Chega de carro, você vai pra trás. Ah, puxa. Caraca, o sonzinho. Vou botar 114 aqui. Tá, puxa. Tu já testou se tem longe de contra? Já tem. Tem? Tô pai veio esse piso, não tô bem. Olha isso, cara. Olha, olha isso, nossa, esse negócio do barulho ficou muito massa. É. Olha isso, cara. Olha o novo de tempo, não é? Tá, poxa, é mesmo, olha. Caramba, tô com o botão. Caraca. Tá, pega. Mano, esse barulho, isso é a turbina, né? Mano, tu consegue colocar aquela que faz... Não, não. Essa é a menção. Caramba, velho. Pra colocar o... O laus contigo em aqui, ó. Já testou? Já. Nossa, é forte? Mano, você tirou o controle de tração. Tá, poxa. Deixa ter força, viu? Vai até chegar na minha sinal, eu vou deixar abrir. Caraca, boi, é muito forte, velho. Se fosse no Forest Beach, já teria dado lá o boost total, queimando pneu. Tu é doido. Esse aqui é muito massa. O barulho que faz. Porque aí é só apertar o freio e acelerar junto. É. Olha, o cabo quer subir. Que louco, cara, esse barulho. Tá, poxa. Mano, que sensação louca da fila. Tá, poxa. Minha cara saiu do lugar, velho. Fui lá pra trás. Animal, cara. Nossa senhora. Tu é doido. Chega da vontade de chorar, Almi. Nem. Você vai fechar. Caraca, velho. Muito forte. Muito, muito, muito. Mano. Fecha, fecha, fechou. Tu é doido. Agora eu quero ter meu carro pra fazer isso também. É muito massa. Tu é doido, meu irmão. Você é louco. Ó, vou ficar aqui pra frente pra ver se o impulso que ele vai. Tá, poxa. Olha, olha a distância já dos carros. É que eu não sabia se é quem tá o dinheiro da polícia ou não. Tá, poxa. Sei, irmão. Tu é doido, meu irmão. Muito massa, velho. Muito massa. Olha aí, velho. Que louco. Mano, imagina um roxo com tudo. Tá, poxa. É, imagina um carro mais forte. Meu amigo. Tu é doido. É isso, galera. Porque ele já começou assim. Então, é... O vídeo de hoje, vocês viram aí pelo título do Latam. Vai ser um churrasco americano, beleza? Porque a gente vai usar a churrasqueira de gás. Igualzinho dos filmes. Gustavo tem... Não vai dar aquela salsicha. É, salsicha não. Deus me livre. Mas, mas, a gente vai testar a churrasqueira. Porque a churrasqueira é igualzinha de filme. Ele comprou uma que é muito linda. Muito massa. Então, a gente já já vai almoçar, beleza? E aí, a gente vai fazer um churrascão. E aí, eu vou filmar pra vocês. Então, a gente vai dar um churrasco. Faz quanto tempo que você também não come um churrasquinho? Ah, eu fiz esses dias aí. Ah, chegou pra ver. Pra estrear, né? É muito bom, né? Não, é. Mas, depois, eu levo. Só uma carninha. É isso. Foi uma picanha, né? Nossa, hoje tem picanha. Mas, é isso. Então, fica no vídeo aí. Que já já a gente vai pro churrasco americano. Fechou? É nóis. E aí, rapaziada. Viemos aqui no lago, aqui de Berry, beleza? E vocês podem ver que o lago tá congelado, galera. Olha isso. Olha isso. O lago tá congelado. Só tem algumas partes. Fiz congelado que tá ali, ó. Fala lá. Mas, aqui, congelado. Total, ó. E aí, a gente veio aqui, ó. Infelizmente, a bateria da câmera desligou. Ou, descarregou. Bora continuar um pouquinho aqui. Daqui a pouco, a gente vai pro nosso churrasco, beleza? E é isso. Vamos passeando, mas já já vamos pro nosso churrasquinho, né? É. Então, só uma picanha, pai. É isso. Mais massa que você... Qual que é o churrasqueira, né? Que é a gás. Vamos ver, então. É a churrasqueira americana. Achei, louros, porra. Vamos ver aqui o lago. Se tivesse pra pisar, cara, eu queria pisar. Vamos tentar pisar e mostrar pra vocês. Faz isso de novo, faz isso de novo. Joga uma pedra. Olha aí, galera. Tá congeladão. Que caatinga de peido. É muito doido isso, né? O lago tá congelado. Olha lá. Congelado mesmo. Tá, deixa eu descer. Mano, que doideira. Olha aí suas pedras. O povo joga. Que louco. Caramba, mano. Miojo. Olha lá, já tá bem molinha. O senhor é miojo. Aguenta. Galera, vamos tentar pisar aí. Vê se aguentar a gente, vai. Bora. Meu Deus. Aí, Gustavo. Vai, 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 vai. Vai, vai, escapa. Tá filmando aqui em geral, mano. Tem que gostar. Congelado. Eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou. Afasta aí, afasta aí. Né, isso. Nem me lembra. Vai com cuidado, velho. Não vai pisando com forte, não. Vê, Marcos, vai, não. Não pisa aqui, não. Deixa eu ver. Ele pisou bem na pontinha. Marcos, tá andando sobre as águas, Marcos. Galera, eu vou. Galera, eu vou. Não, mas vai três, não. Tô nem doido. É juízo. Diga aí. Tá aqui, hein, Marcos? Não tem com ainda. Mas tem. Mano. Tá aqui, ó. Veja, já saquei a água aqui, ó. Nosso peso tá bem. Tá, poxa. caramba tá forte caramba velho fica aí aí é doideira viu Marcos gente olha a situação o lago completamente congelado congelado eu ando sobre a feita poxa tem água aí pai eu ando sobre as águas a nossa estão andando o lago congelado E aí E aí Marcos qual a sensação você tá andando no lago congelado andando sobre as águas galera é muito louco galera gente tá bom já estão indo muito vem Marcos E aí E aí E aí E aí E aí Tô derretero aí, mano. O rei onde eu tô é mais peso, o cabecinho. Uh! O Céu ficou vivo! E aí? Legal ou não? Da hora, né? Rapaziada, chegamos! Olha a churrasqueirinha, olha! Eita gelado! Aí galera, então aqui ó, é a churrasqueirinha que eu não tenho mostrado pra vocês, ó. Aqui ó, tipo aquelas de inox, aí tem o gás aqui dentro, mas como já tem a instalação do prédio, aí tem esse caninho, ó, que leva até lá dentro e tem a churrasqueira, ó, que legal! Muito louco, véi! Que top! Massa, né? E a varandinha... Top demais, véi! Olha aqui dentro! Bonito, né? Muito bom, véi! Então o nosso churrasquinho de hoje é picanha, tem peixe, tem mais o quê? Salmão, isso aí! Salmão? Ah, poxa, peixe não é salmão, viu gente? É manteiga! Nossa senhora! Caramba, como é que foi rápido! Essa varanda... Fica com medo! Hummm... Nossa, é churrasqueiro profissional! Daqui a pouco sai a pica! Aí tem temperatura! Caramba, que legal! E aí com quanto graça fica bom? Ixi, não faço ideia! Caramba, que legal! Aí tem temperatura, mas também não faço ideia! É... Na hora de comprar ela tinha mais uma parte que vinha pra cá, né? Que tem uma boca, né? Tinha mais uma boca pra tudo pisar um arroz, alguma coisa, sabe? Caraca, que legal! Só que aí, a varanda pequena, não sei o que tinha... É... E não quis nem tentar colocar assim, não? Porra! Se virar... Ah, tá feito! Ficou? No caminho, né? Caiu pro negócio assim, assim, não é um cantinho assim, não tô compadendo porque isso na frente da grávida... É verdade! Eu tô trazendo aquela boca também! É... Aí galera, curiosidade! Muitas pessoas fizeram e eu e muitas pessoas não, mas... Olha isso aqui, ó! Ele tá colocando salada na churrasqueira! Abobrinha! Abobrinha! Aí isso aí você assa e come assado! É! Dessa jeito aí! É! Que esquisito, velho! Fica bom? Fica delícia, amor! Fica louca! Credo! É! É! Churrasco gringo! É isso! Vamos esperar então aqui... E aí? Ansiosa pra comer? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Acho que esse ponto tá perfeito. Tá bom assim? Tá bom. 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 Gordura. Deve ser bom. Fica doce. Fica doce. Tá bom. 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 Eita, que agora vai o hambúrguer. Vamos escutar o chiado. Fica doce. Fica doce. Fica doce. Fica doce. Fica doce. E as vezes a churrasqueira não tá tão quente ainda. Fica doce. Esses pedacinhos acho que já deu certo. Não. Caraca, tá muito bonita a churrasqueira, cara. Tá bonita. Deixou colorida. Picanha, hambúrguer, salmona com manteiga, cebola, espetinho de salada, camarão, abobrinha. É isso, galera. Bora organizar nossos pratos. Vamos começar a comer ali. Que é lindo. Tá top. E aí? Tão gostando aí da carne? O arroz. Essa carne é bonitinho. Muito bom, né? Hum. E o purê, aprovou aí de Raquel? Hum. Olha o sorriso dela de felicidade. Felicidade. Eita, chegou o peixe. Para o sarro japonês. E o bacalhau. Por depois que eu perdi o leite. Essa aqui tá boa. Tá boa? Tá boa assim ou bota mais? Não tem, né? Não tem, né? Is that alright? Tell me, that that's on me. On my. I can't feel your vibe. Yeah. I'm out my mind. Tell me, that it's fine. Yeah. You feel me, right? Yeah, I need you, man. Is that alright? Tell me, that that's on me. On my. Hum, agora o pundinzinho Salvamos, hein? Vamos comer agora? Parece que o Gustavo não quer, né, Gustavo? Parece que você não tá querendo, é hoje? Cuidado Pundinzinho? Nossa, você tá com o Nelson muito bom, né? Eu estou aqui Aí, rapaziada, é o seguinte Então, o churrasco foi esse A gente comeu muito, comeu bastante coisa Então, espero que vocês tenham gostado Todo mundo gostou do churrasco aí, galera? Nossa, eu tô aqui, hein? Todo mundo gostou do churrasco? Ó, bom, muito bom Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Com um churrasco diferente Porque foi naquela churrasqueira É mesmo, viu, galera? A próxima semana tem mais, viu? E o próximo vídeo Vai ser a gente vai lá com o Silveira É isso Então, deixa o like Não é ver que já tá assim Imagina o verão, hein? É isso Os parques Então é isso, galera Eu espero que vocês tenham gostado Como eu disse, foi Diferente porque foi numa churrasqueira Sabe? Da América do Norte Então foi bem diferente Que é a gás Mas eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Valeu, falou e Fui! Tchau 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 Tchau